Um adorador de verdade não se dobra, não se rende diante das provações Um adorador de verdade, ele continua em pé diante das tribulações Não pare de clamar, não pare de adorar, Deus está presente aqui neste lugar Vai te entender, te compreender, ele te conhece com o seu modo de ser Adore na prova, adore na luta, teu nome escuta o seu clamor Adore orando, adore louvando, que Deus lá do trono recebe louvor Adore na prova, adore na luta, teu nome escuta o seu clamor Adore orando, adore louvando, que Deus lá do trono recebe louvor Adore adorador, adore adorador, adore adorador Aleluia, glória a Deus, bom dia meus amados, a paz do Senhor Jesus Pastora Jocenete, a paz do Senhor Bom dia pastor, bom dia povo lindo, povo que ama Jesus Diga assim, Jesus, bom dia Jesus, eu te amo, bom dia Espírito Santo de Deus Um dia assim abençoado, um dia com alegria, entregando a sua vida Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz Aquele que tem cuidado de mim e de você Um dia assim bem, bem gostoso na presença de Deus Amados queridos, compartilhe as mensagens É sim Nós chegamos a 418 mil inscritos no canal O canal cresceu muito nos últimos dias Porque você está fazendo a obra É verdade Não pare de fazer, continue compartilhando, continue arranjando inscritos Enquanto isso, quando você está compartilhando, você está fazendo o ídolo de Jesus Aí você pega o cérebro do seu amigo, da sua amiga Deixa eu inscrever você aqui no canal aqui É sim, leva a palavra de Deus Para as pessoas receberem a palavra do Senhor em suas vidas E Deus vai honrar você, vai lhe recompensar por isso Inscreva-se e compartilhe com pelo menos 10 pessoas Diga, olha, eu vou pegar 10 pessoas Para me cuidar delas aqui só Enviando esses vídeos para que elas recebam esta oração logo de manhã cedo Para começarem o dia de bem com a vida na presença do Senhor Vamos entrar na mensagem, vamos falar hoje sobre adoração O título hoje da nossa oração da manhã é Adoração como instrumento de geração de milagres e vitórias E nós vamos trazer esta mensagem para o seu coração Para que você receba de Deus algo tremendo na sua vida Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso Aleluia Deus, Ele merece toda a nossa adoração Adorar é mostrar dedicação total, amor e respeito por Deus Deus, Ele é maravilhoso e nos ama com um amor eterno Adorar a Deus é reconhecer sua glória e lhe dar honra Devemos adorar somente a Deus Ele é o nosso único Deus, o único Deus que existe Ele é criador de todas as coisas e Ele é soberano sobre tudo que existe Adorar outros deuses é um insulto contra o nosso Deus Porque são deuses falsos Deuses que não têm poder Se deve adorar o Deus que te criou Em João no capítulo 4, versículo 24 Jesus falou a mulher samaritana dizendo Deus é espírito Aleluia E é necessário de que os que o adorem O adorem em espírito e em verdade Aleluia Os adoradores em espírito e verdade Têm o amor de Deus A recompensa de Deus A cobertura de Deus A direção de Deus Talvez minha irmã, meu irmão Você que está me ouvindo agora, amor Amor que eu estou chamando é minha esposa, viu? Aí vocês também são meus amores Nós amamos vocês, eu e minha esposa amamos vocês em Cristo E mais ainda esse pai maravilhoso A quem servimos É verdade, amor Deus os ama demais Aleluia Olha, muita gente, amor, pensa assim Eu não sei louvar Então como é que eu vou adorar? Você adora com o amor que você tem por Deus Você adora a Deus com o amor que você tem pela palavra dEle Você adora a Deus, sabe? Por ouvir os louvores Você adora a Deus por recusar o pecado Só por amor a Ele Não vou pecar Só em agradar Buscar agradar Você já está adorando É uma forma de adorar É sim Você é dizimista Isso é adoração, meu irmão Você é ofertante É adoração Você ora Ora por outras pessoas Ora pelo Ministério Pão da Vida Isso é adoração Olha só Jesus Cristo, quando Ele foi tentado lá no deserto Ele disse Jesus disse Retira-te Satanás Porque está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E só a Ele preste culto Aleluia Culto é culto a também adoração Tudo aquilo que acontece em nossas vidas Nós devemos agradecer a Deus O agradecimento a Deus é uma forma de adoração Quando você está contando uma história É comum aos crentes dizer graças a Deus Louvado seja o nome de Jesus Tudo isso é adoração ao nome do Senhor Porque na verdade A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 4 Versículo 11 Tu Senhor É Deus nosso És digno de receber a glória A honra E o poder Porque criastes todas as coisas E por tua vontade elas existem E foram criadas Aleluia O Salmo 95, 6 diz Venham Adoremos prostrados E ajoelhemos diante do nosso Deus O nosso Criador A palavra de Deus Ela traz direção às nossas vidas E nos ensina a fazer Aquilo que Deus quer que façamos Ou seja Adorar o seu santo nome Adoração a Deus Produz milagres Produz vitórias Produz coisas tremendas O rei Josafá Quando foi enfrentar seus inimigos Ele foi adorando Ele foi adorando Amor A palavra diz Lá em 2 Cronicas 20 Que ele colocou os cantores Colocou os instrumentistas Na frente dos soldados armados Ele marchou para a guerra Adorando E naquele momento Deus deu uma vitória Tremenda a ele Deus deu uma vitória Que seus amigos Foram desbaratados Foram derrotados Na verdade O que Deus estava dizendo Para ele Era que Deus Estava no controle De tudo Estava se agradando Daquela adoração Por isso Deus iria levar A ele a vitória Oh glória a Deus Deus merece A nossa adoração Porque tem feito Coisas grandes Salmo 100 Versículo 2 Diz Prestem culto Ao Senhor Com alegria Entrem na sua presença Com cânticos alegres Aleluia Seja o nome de Jesus Hebreus capítulo 13 Versículo 15 Diz por meio de Jesus Portanto Ofereçamos continuamente A Deus Um sacrifício De louvor Que é fruto De lábios Que confessam O seu nome Aleluia Lê aqui amor Salmo 117 1 e 2 Louve o Senhor Todas as nações Exalte-nos Todos os povos Porque imenso É o seu amor Leal por nós E a fidelidade Do Senhor Dura para sempre Aleluia A fidelidade De Deus O Deus Que não falha O Deus Que não deixa De ser fiel O Deus Que tem cuidado De mim De você A palavra Está dizendo Que ele Não falha Você está recebendo Isso hoje aí Recebe essa palavra Do coração Diz para você mesmo Meu Deus Não falha Aleluia O meu Deus É grande Durma adorando Amanheça Adorando Aleluia Oh aleluia Louvado seja o teu nome Glórias ao nome Do eterno E poderoso Deus Que está no controle De nossas vidas Chegou a hora De nós adorarmos Orando A oração Também é uma forma De adoração Vamos adorar a Deus Nesta oração Clamando a Ele Pelas nossas vidas Vamos dizer para Deus Você acha que Nessa manhã Não tem solução A primeira coisa Que façamos Né pastor É crer Que Deus Permiteu Acordarmos Pisarmos Nessa terra Olhar para o alvo E ter a certeza Que Ele Está no barco No barco De qualquer situação Da sua vida Comece se entregando Adorando Clamando A esse Pai Maravilhoso Né pastor Jesus Ele adorava o Pai Em oração Ele ficava sozinho E adorava o Pai Em oração Talvez você tenha pensado Em desistir da sua vida Talvez esta noite Você pensou Que era a última noite Da sua vida Mas você amanheceu o dia E recebeu Esta oração Agora Jesus chegou Tirou a venda Dos seus olhos Tirou O desejo Do seu coração De destruir a vida E abraçou Abraçou você E disse Eu te amo Não faça isso Eu sou contigo Eu sou teu Deus Aleluia Eu te ajudarei Eu te sustentarei Com a destra Da minha justiça Aleluia O Senhor Hoje está dizendo Eu tenho da água Da vida Para você beber Como Ele disse Para a mulher samaritana Se você beber da água Que eu vou lhe dar Nunca mais você terá sede Aleluia Nunca mais você terá sede Glórias Vai jorrar fontes de águas vivas De dentro de você Você vai tirar outras pessoas Do caos Você vai tirar outras pessoas Do abismo Você que o inimigo Queria destruir Será instrumento de Deus Para edificar outras vidas Para salvar outras vidas Vá recebendo No seu coração Aleluia Esta palavra Do Senhor Jesus Para a sua vida Vá recebendo Meu irmão Minha irmã Essa palavra É para você Erga tuas mãos Para o alto E diga Deus Eu estou clamando Pedindo a tua provisão A tua providência A tua direção Nós estamos aqui Senhor Na tua presença Senhor Porque sabemos Que o seu sacrifício Na cruz Foi para nos salvar Porque sabemos Deus Que por amor A cada um de nós O Senhor Foi para a cruz E se Deus Nos deu O teu filho Amado Jesus Quando nós éramos Ainda pecadores Diz a palavra Nos dará muito mais Estando nós com ele E nós estamos aqui Orando na tua presença Buscando a tua face Glorificando o teu nome Oh Jesus querido Pedimos que o Senhor Vá agora Senhor Lá na UTI Onde está a vitória Pai Cura ela Jesus Fortalece os pulmõezinhos Dela Pai Senhor O Senhor curou a mãe dela Cura ela agora Meu Pai Livra ela Senhor Da morte Dá ela vida E vida em abundância Vida com saúde Para a alegria Da sua família Pai querido Deus amado Nós pedimos A sua intervenção Na vida da irmã Fátima Que está internada Na UTI A tua bênção Para todos os enfermos Todos os doentes Pai Para a vida Senhor De todas as pessoas Que se encontram enfermas Pai Nós estamos orando Deus Por aquela amiga Senhor Da irmã Luz Menini Pedindo a cura dela Pedindo a tua visita Deus querido Pai amado Pedindo Senhor Pelos dizimistas Pelos ofertantes Desta obra Pedindo a tua recompensa Pedindo o milagre Da multiplicação Pedindo o teu olhar Pedindo o teu olhar Misericordioso Deus tu és grande Tu és Deus galardoador Recompensador Abençoa os que fazem Votos e propósitos Abençoa os que têm Ajudado a tua Alba Os que desejam ajudar Abre as portas E abençoa Deus Poderosamente Poderosamente Pai No nome de Jesus Cristo Para a glória Do nome santo Do teu filho amado É que nós pedimos E agradecemos Porque grande É o teu poder Tua honra E tua glória Aleluia Glórias a Deus Amados queridos Do Senhor A nossa gratidão A você Que tem nos acompanhado Muito obrigado Deus abençoe Compartilhe Inscreva-se Arranje mais inscritos E compartilhe Pelo menos com 10 pessoas E o Senhor Te recompensará E agradeça a Deus Por mais um dia Mais um dia Mais um dia Abençoado Na presença do Senhor A gente se encontra Mais tarde Amanhã é depois Do pastor Henrique Jorge É amanhã é indicado Hoje né Hoje é depois Do pastor Henrique Jorge Daqui a pouco O pastor Henrique Jorge Vai estar no ar Na Rádio TV Pão da Vida Ele é pastora parecida No Dialogando na Palavra E logo depois O culto no lar Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Berti Fica na paz Até lá Que Deus abençoe Um beijo no coração E um dia cheio Do Espírito Santo Oh glória Deus abençoe Fica na paz Fica na paz